O que é o programático? Toda a organização nós temos atividades de meio e atividades de trabalho. No estado de Mato Grosso, simularei complementar 5.66 da aula passada. Atividade B é chamada de quê? Atividade B é chamada de? Atividade B é chamada de? Atividade B é chamada de? Atividade B é chamada de crime, esqueci o nome do nome da unidade, esqueci da polícia, de organizar. Existe isso? Não é um lugar? A gente pode escutar esse cara aqui. Onde que vai cair esse cara? Deu para entender, gente? Agora vamos estudar. Olha, gente, vocês vão ficar surpresos agora. Onde vocês podem trabalhar. Em qualquer uma dessas unidades aqui, olha o tamanho do leque. Onde vocês podem estar. E cada caixinha desse aqui tem um cargo condicionado. Tem um cargo condicionado, tá? A estrutura localizacional básica dos órgãos e entidade de administração pública direta. São quantos níveis? Isso é para a polícia civil. Mas nós temos nove níveis disponíveis. Na polícia civil, dos nove, somente se expliquei na aula passada. Primeiro nível, decisão colegiada. O que é decisão colegiada? Aqui vai trazer o conselho. Expliquei na aula passada. Esse cara aqui, olha, é o colégico. A decisão vai ser do mesmo quê? Dos clientes do colegiado. Direção superior. É o cara que manda. Tá? É o cara que manda. Nós temos o terceiro. Apoio estratégico. Tá? Apoio estratégico, apoio... Quem apoia, apoia alguma coisa a alguém, não é isso? Quem será essa pessoa que vai receber esse apoio? Direção estratégica. Tá? Assessoramento superior, assessorias. Administração sistêmica. Tá? Tá? Professor, a polícia civil tem atividade mesmo? Tem ou não? Tem. Atividade, olha só. A polícia civil tem atividade mesmo? Ainda mais que ela tem o quê? A prerrogativa da autonomia administrativa e financeira da ordenação de despesas. Então lá tem um setor que faz o quê? Faz a licitação mesmo. Nós vamos verificar o seguinte. Existe uma diretoria, tá? Que está dentro, lá da execução programática, que vai fazer essa atividade aqui, olha. A polícia civil. Na linha moderna do União, tinha que ter se criado mais uma diretoria da administração sistêmica, né? A administração sistêmica daquilo, que vai fazer uma atividade meio da polícia. É, os negócios mais corretos, tá? Mais que o meu tipo, mais que o da gente é que o Estado. Execução programática, atividade fim. Administração regionalizada, tá? A polícia civil, então... Aí, olha só, gente. Esse estatuto aqui é de 2010, né? A lei que veio regulamentar ao quarente do Estado, é de 2015. E a 566. É isso? O que acontece? Você pega aí uma Secretaria de Saúde. Já tem os escritórios regionais. Organizados. A Secretaria de Educação. Tem assessorias pedagógicas, né? Todas organizadas por regiões do Estado. Na polícia civil, nós temos que apresentar aqui, no estatuto, somente a diretoria do interior. Que não está ainda organizada por regiões. Por isso que eu digo pra vocês que, brevemente, aí nós vamos perder uma mudança na estrutura. Para atender o nível regionalizado. O Estado de Mato Grosso seria gigantesco. E o Estado de Mato Grosso é gigantesco. E a polícia tem que cumprir todo o Estado de Mato Grosso, tá? A administração desconcentrada. Não tem nenhum ente desconcentrado, vinculado. Porque ele já é um ente. E a descentralizada, que são as populações, as alfaquilhas, as empresas públicas e a sociedade que eu tenho. Bacana? Só pra vocês entenderem como é que funciona isso. Isso aqui é o exemplo que eu falei que eu fiz quando eu trabalhava na Secretaria de Salud. Não é para o programa. Então, a direção superior ficaria aqui no topo, ó. Tá? Que é o diretor, geral, delegado geral, delegado. Esse cara aqui, ó. Seria o que? As assessorias. Assessoria de comunicação, institucional, gabinete de direção. Bacana? Esse outro lado aqui, ó. Já não apoia o estratégico ou secretário. Três órgãos. Quais órgãos? A cada é bom. Correjetoria. E ofendoria. Tá? Aí nós temos aqui o quê? As delegacias. Vamos lá. Item a item. Limpo de direção superior. Quem que pertence lá? Dois sujeitos. Delegado geral. Delegado? Baixo. Tá? Limpo de direção colegiada. Conselho superior dele? Ministro. Professor, eu tenho que saber, professor. Quem que tem assento no conselho? Claro que tem. A aula de hoje. Tem que saber. Quem tem assento no conselho? Conselho superior. Livro de apoio estratégico especializado. Três unidades. Conselho superior. Academia de polícia. E a? Conselho superior. Apoio. Agora é o seguinte. Vem pra lá que são três unidades. A gente vai tentar lá cada unidade. Olha só. Nós temos o conjetor geral. Tem o conjetor adjunto. E nós temos o que? A conjetoria auxiliar. E nós temos o núcleo de inteligência. Se esse um tempo a gente tiver atividade por céu. Está muito inerente. Está muito vinculado à atividade de inteligência. Então é o seguinte. Durante a aula. Nós veremos o que? Muitas unidades de inteligência. Muitas unidades de inteligência. Essa unidade de inteligência aqui. Ela vai dar as fortes atribuições da? A conjetoria. Somente. Entendeu gente? Somente. Na cadeirinha de polícia. Nós temos aqui. O diretor. Diretor adjunto. Temos o centro de estudos e pesquisa. Nós temos aqui. Duas unidades vinculadas ao centro de. O CEAP. O CEAP. Que é. Secretaria executiva. Secretaria de acolho. Temos a coordenadoria do museu. Ok? Aí no museu tem. Documentação e pesquisa. Gerenciamento de acervo. Tem a coordenadoria da biblioteca. Tem a. Mas tem sessão com o ouro. Gerenciamento de acervo. E a biblioteca digital. Tá? Todas essas unidades aqui. Existe uma pessoa responsável. Tem equipes. Ainda. Voltando aqui ó. Vamos ver aqui ó. Direção. Direção adjunta. Tá? Todos esses itens aqui. Direção adjunta. Direção adjunta. Gente. Ó. Fica aí na prova. Ó. A coordenadoria da biblioteca. A biblioteca. Está titulada a quem? A biblioteca. A biblioteca. Existe aqui ó. Existe aqui a sessão de formação inicial. O que que é formação inicial? Quando você entra. Você recebe uma formação inicial. Tá? Depois você tem a formação continuada. Que vamos decorrer na carreira. Acompanhamento do concurso de seleção. Então o concurso de vocês. A aplicação da responsabilidade da. Academol. Nós temos aqui ó. Investigação social. Tá? Olha o tamanho da parte da pomba. Gerencia de Marquitação e Apoio e Desenvolvimento de Projetos. Ok? Olha a quantidade de unidades. Gerencia do Centro de Ensino Superior. Esse aqui já é um órgão mais especializado. Alguém superior. Vocês vão perceber que existe um curso superior de polícia. Tá? Inclusive é requisito para ocupar alguns cargos dentro da polícia. Então o curso superior de polícia. Sessão de Pós-Betuação e Extensão. Gerência do Centro de Educação Física. Claro. Divinidade Física. Aí. DEO. Sessão de Defesa Pessoal. Lá deve ter instrutores. Todo tipo de luta aí. Virgitos. Vodos. Não é? Lá deve ter um... Karatê que lutou. Lá deve ter... Vários instrutores. Sessão de Treinamento Físico Policial. E nós temos um conselho de ensino. Quantos conselhos nós temos? Tem um superior de polícia. Tem um órgão de direção estratégica. E nós temos um conselho de ensino que fica aonde? A cada cor. O... Outro órgão. Uma coisa especializada na ouvidoria. Então tem um ouvidor. Ouvidor. Tá junto. Lívidas de instrumento superior. Agora é o seguinte. O outro nível. Nível. Ótimo. Aqui é o lugar de quem? Das assessorias. Gabinete de direção. O que é que fica nesse cara aí? Chef de gabinete. Assessoria jurídica. Assessoria de comunicação social. Assessoria. Institucional. Esses caras vão dar apoio pra quem? O delegado. Geral. Nível de extensão paramática. Teoricamente, deveria ser 100% por quê? Atividade? Fim. Só que a polícia tem autonomia administrativa e financeira? Sim. A administrativa ou a função administrativa e financeira é a atividade fim ou a atividade meio? Meio. Meio. E quem que faz atividade meio da polícia? Esse sujeito aqui. O delegado que eu ia dizer que só se protesta. A gente vai ver certinho os sujeitos aqui. Bacana? Quantos diretores têm uma polícia civil? Vamos contar por aqui? Então, exige. Diretoria de execução estratégica. Diretoria de inteligência. Atividades especiais. Diretoria de atividades especiais. Foram três, né? Diretoria de policia de policiais e civil, com o diretor politano. E diretora do estado civil e interior. Pode vir aqui? Diretor da casa de pol e diretor da casa civil. Diretor diretor. Tá aqui, ó. Nós temos diretor, nós temos diretor geral. Desculpa, delegado geral para diretor. Adjunto, a casa de pol e, esse estado aqui. execução programática, gente, obras, convênios, atividade fim ou atividade meio tá provado pra vocês que essa diretoria tem também uma responsabilidade sistêmica tá? eu vou explicar pra vocês, mas isso aí eu não sei se o examinador vai conseguir perceber isso, entendeu? que é coisa bem específica do estado, então tem o diretor-geral, tem o coordenador de desenvolvimento institucional tem a gerência de acompanhamento de projetos, convênios e obras, gerência de captação, análise de difusão de dados controle de planejamento operacional, gerência de logística e proteção, gerência de armas, explosivos e impulsões governadoria de estatística, gerência de suporte técnico, gerência de técnica de complicações é o trabalho desse cara, hein? produto pra caramba gerência de inteligência olha quais são os órgãos da gerência de inteligência você tem o diretor de inteligência, o coordenador de inteligência, gerência de inteligência policial primeiro, segundo, terceiro nível, gerência de inteligência estratégica, sessão de análise criminal, gerência de operação de inteligência de segurança pública, gerência de contra inteligência, sessão de segurança orgânica, sessão de segurança ativa, tá? na próxima aula a gente vai estudar diferenças de segurança orgânica e segurança ativa, que são alguns conceitos específicos de segurança que os aviador podem colocar para vocês coordenadoria de inteligência tecnológica, gerência especializada nos filmes de alta tecnologia, gerência de apoio tecnológico terceira categoria, atividades especiais primeira atividade especial combate ao crime organizado núcleo de inteligência de quem? núcleo de inteligência do combate ao crime organizado gerência de operações especiais núcleo de inteligência dessa forma gerência de operações aéreas gerência estadual bastante, né? delegacias especializadas cada delegacia especializada vai ter sujeito de tendência e nós temos aqui a delegacia metropolitana da capital tem delegacias regionais delegacias especializadas delegacia metropolitana delegacia metropolitana e tem a delegacia metropolitana e a delegacia metropolitana e a estrutura metropolitana mesmo ou não? mesmo conceito, né? delegacias regionais grupos de inteligência delegacia especializadas delegacia de polícia e grupos de inteligência das delegacias de polícia e finalmente nós temos aí a portadoria de polícia comunitária gerência de polícia comunitária da capital então tem o gerente da polícia comunitária essas são todas as unidades da polícia social não pro âmbito termino então vocês poderão trabalhar qualquer uma dessas unidades olha o tamanho do leque mas só o lado da delegacia tem muita coisa, né? ok? vamos para o intervalo no intervalo nós vamos escutar a competência dessas unidades só que nós não vamos escutar todas as competências atenção os primeiros minutos para apontar no início da aula a gente vai falar do delegado com o ministro que eu quero dizer que eu quero dizer que eu quero dizer clica 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 clica